Bom, é o seguinte, se a gente cortar o investimento em comunicação, podemos aguentar um ou dois meses, não muito mais que isso. Só um minuto, pessoal. Bom, vamos aguardar o Murilo para a gente falar sobre o orçamento. Desculpa, pessoal, vamos continuar? Tá tudo bem aí, Murilo? Sim, sim, tá tudo bem. Então, Murilo, referente ao cenário que a Manu nos passou, como ficaria nesse orçamento para junho? Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Sim, você viu o cachorro, pessoal? Só um minutinho. Alguém avisa ele, por favor. Não, não, vamos trolar ele, vamos colocar para gravar, vamos lá que ele faz. Que porra é essa? O que é isso, gente? Não sei. O que é isso? É o cara? O que está acontecendo? Murilo, que porra é essa, Murilo? Francisco, faz alguma coisa, Francisco. Mano, liga para a polícia, alguém faz alguma coisa. Calma, Gabi. Gente, e a porra? Calma, Gabi. Meu. Desculpa, pessoal, era o meu cachorro, já resolvi tudo. Vamos continuar? Vamos ver agora o meu que deu a fé, porra? Menino que eu for ando. Isso é porra. Não, não, não. Foi câmera. Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Como que a gente faz com isso? Vocês vão deixar assim mesmo? Isso. Se você continuar achando engraçado isso, tá? Isso. Lembra... Corta aí, corta aí. Já corta. Você vinha até que me voltaram? Esperadão. Vai, também, tá. Bota, bota, bota. Pega a fita, pega a fita. É melhor pegar a fita. Vem até o Antônio. Vem até o Antônio. Vem até o Antônio. Bota, 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 bota. Bota a fita lá, pega a madeira. Bota a fita, bota a fita. Bota a fita. Aí, ixi, caralho. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Nossa, eu tenho salto, caralho. Caralho, ficou bom. A página da madeira é tudo, porra. Devolou, fechou. Ah, de muito bom, porra. Fogou uma, caralho. Fogou uma, caralho.